Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo e agora de visual novo como vocês podem ver eu mudei o meu cabelo resolvi então assim descolorir parte dele fiquei quase louro bem já que nós não podemos mudar a realidade então nós podemos mudar o nosso cabelo é isso aí então por isso que eu resolvi ter esse novo visual mas esse vídeo não é sobre isso eu gostaria de falar um pouco sobre kpop que é o estilo que eu gosto muito se vocês estão aqui no meu canal algum tempo vocês perceberam que o kpop está sempre presente no meu conteúdo de vídeos o que é kpop nada mais é do que o pop da Coreia e eu gosto muito desse estilo é as bandas que eu mais gosto de kpop são 21 é girls generation gosto de sisters é sister não sister gosta de super júnior gosto de shiny gosto também de big band e outras bandas que vocês com certeza vão ter oportunidade de ver as minhas versões aqui neste canal você também pode pesquisar no meu novo canal que é o canal kpop Thiago Leonardo lá eu coloquei todas as versões de kpop que eu já fiz então você pode pesquisar com mais facilidade porque nesse canal Thiago Leonardo eu tenho mais de mil vídeos então fica às vezes difícil encontrar um vídeo de kpop no meio de tantos vídeos que eu tenho então se você quiser conhecer o meu canal conheça só pesquisar Thiago Leonardo ou melhor perdão kpop Thiago Leonardo então você vai encontrar o meu canal se inscreve lá também e toda vez que eu lançar um vídeo novo de kpop vai ter lá também ok e eu adquiri também dois CDs de Kpop comprei assim foi bem difícil porque no Brasil é difícil encontrar mas eu consegui comprar que são então esse aqui do 21 que tem o grande mega sucesso a eu esqueci o nome humm I am the best ok esse aqui é um mini álbum delas e é muito 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 bom tem seis músicas foi super caro quase 90 reais mas valeu e você pode perceber que CD é todo diferente até porque os artistas de Kpop são assim eles preocupam fazer um CD com uma arte tão bonita tão maravilhosa que as pessoas que curtem curtem pirataria vão pensar mil vezes antes de querer baixar o CD porque vão querer ter essa raridade essa obra de arte linda e também tenho esse CD das Girls Generation que é o CD agora boy e ele também custou quase 90 reais mas valeu a pena demais gosto demais óbvio você vê gente que CD maravilhoso totalmente diferente do CD que são feitos aqui no Brasil é são artistas realmente que preocupam não só com a sua música mas sobre como a música vai chegar até as pessoas preocupam com os videoclipes com a sonoridade da música é em fazer com que o Kpop seja com sempre contemporâneo e nunca fica se apegando a receitas passadas então eu gosto muito desse estilo porque é um estilo camaleão né tem sempre algo novo sempre a mistura e a nova cor de um novo ritmo de novo segmento então se vocês quiserem conhecer mais sobre as minhas versões como já falei procurando no meu novo canal Kpop Thiago Leonardo ou senão aqui no meu canal também tem várias versões é isso aí pessoal beijão até o próximo vídeo se inscreva no meu canal e tchau tchau